Fala galera, bem-vindo aí ao nosso canal, bem-vindo ao canal de fogo com muitas informações e notícias do Botafogo Gente, tem uma novidade pra vocês, quem gosta de Cartola FC? Gosta? Vou deixar o link aí na descrição da liga do canal de fogo Lá no final do ano a gente vai dar uma premiação pro primeiro lugar Diego, qual é a premiação? A gente vai ver ainda Então se inscreva aqui no canal e participe aí da nossa liga do canal de fogo Vai ter premiação no final do ano e a gente assim, na terceira, na quarta rodada a gente vai ver quantas pessoas já tem E a gente faz uma premiação bacana, então não deixa de participar que a nossa liga vai bombar Conta com a sua audiência lá e a sua inscrição aqui no canal e a sua participação lá na liga Mas hoje tem jogo do Botafogo O glorioso é o meu grande amo, te amo fogo Hoje tem jogo do Botafogo, vamos se animar, série B e vamos ver o que vai acontecer Escalação, né? Provável já definida e a gente vai trazer arbitragem e aonde vai passar esse jogo que muita gente quer saber Diego, aonde vai passar o jogo do Botafogo Hoje foi a pergunta que eu mais respondi Então você que quer saber, se inscreve aí no canal e dá essa moral Vamos lá Time do Botafogo escalado, né? Vamos aqui trazer a escalação do nosso glorioso E também aonde vai passar Vamos lá Vamos ver o time do Vila Nova? Geógime, Danilo Belão, Rafael Donato, Alisson Maia e William Furniga David Dudu e Arthur Rezende, Pedro Júnior, Renan e Kelvin Kelvin é aquele mesmo que atuou pelo Botafogo, hoje joga no Vila Nova Transmissão, Premier e Sport TV para todo o Brasil, menos para Goiás Então, Premier e Sport TV é a escalação aí, é a transmissão aí do jogo Jogo importantíssimo, eu falei, é importante vencer Empate na Série B não serve Empate hoje para o Botafoguense não serve Não é Série A, temos que vencer jogos dentro de casa, jogos fora de casa Precisamos abrir uma gordura logo nesse início da Série B Para não sofrer O elenco do Botafogo te dá confiança? Não Mas a minha esperança é os caras falarem Pô, eu jogo no Botafogo, vou dar um algo a mais E os caras daquilo lá do Vila Nova olhar Pô, é o Botafogo E é o Botafogo Botafogo na Série B Mas precisa mostrar para o Vila Nova que é o time grande Então vai ser um jogo bem bacana de ser assistido Chance para o Marcelo Chamusca dar uma respirada Lembrando que dentro desse Campeonato Brasileiro Série B Só pode trocar o treinador uma vez Então o Botafogo, se trocar agora o Marcelo Chamusca Só tem mais uma cartada Então, complicado A gente vai trazer mais sobre o jogo, esse é o primeiro vídeo Então se inscreva aí no canal Não deixe para depor não Porque a sua inscrição é fundamental Valeu galera Se inscreva lá no meu Se inscreva aqui no canal E também me segue lá no Cartola Que vai ter prêmio para a galera aí do canal de fogo Um beijo e até o próximo vídeo E aí